Mudando agora de esporte, aliás, continuamos nas quadras, né? Só vamos mudar de modalidade esportiva. Bauru Basquete joga a última partida do ano como mandante. Hoje à noite, o Dragão enfrenta o Fortaleza Basquete Cearense às oito e meia da noite. A equipe bauruense ocupa a oitava posição na tabela de classificação com cinco vitórias em dez jogos. Já o time cearense é o décimo quarto com duas vitórias em doze partidas. O retrospecto entre as duas equipes no NBB é favorável ao Dragão. Ao todo, foram vinte e três duelos disputados até aqui, né? Entre as duas equipes, com dezesseis vitórias para os bauruenses e sete do adversário. O duelo dessa quinta tem transmissão ao vivo, portanto, para você que gosta do Bauru Basquete, preste atenção. O duelo desta quinta-feira tem transmissão ao vivo no YouTube do NBB, ok?